Olá, tudo bem com vocês? Bibliotecas. Bibliotecas são locais onde nós armazenamos a informação de maneira organizada. Ou seja, nós temos diversos tipos de livros, nós temos diversos tipos de sessões na nossa biblioteca, nós conseguimos acessar a informação de um livro específico ou de vários livros. Mas por que nós organizamos a nossa informação em diversos livros e não em um único só livro? Primeiro porque ele poderia ficar muito longo e eu simplesmente teria uma grande dificuldade de acessar uma informação específica, dado que o meu livro em si seria por si só muito grande. Ou então simplesmente porque ficaria quase que impossível de manipular esse nosso livro muito grande. Essas dois motivos aqui justificam a necessidade da nossa biblioteca ter vários livros e não um único, que também justificam a necessidade de fragmentarmos o material genético na produção de bibliotecas moleculares. Vamos compreender como isso pode ser realizado? Grosseiramente falando, nós vamos ter três tipos de bibliotecas. As bibliotecas genômicas, onde todo o genoma é representado. Então eu vou pegar o meu genoma de interesse, por exemplo um cromossomo circular aqui como parte desse meu genoma, eu vou fragmentar, eu vou compatibilizar as pontas e eu vou ligar as mesmas em diversos vetores menores. E agora ao invés de ter o meu genoma todo aqui como um único fragmento, eu tenho vários pedaços deles distribuídos entre diversos vetores. Outra possibilidade é eu produzir uma biblioteca cromossômica. Então ao invés de eu trabalhar o genoma todo, eu vou trabalhar com o cromossomo todo de uma determinada espécie. Então vamos pensar no eucarioto que tem esse cromossomo aqui, de maneira análoga aqui ao nosso genoma procariótico, que tinha apenas um único cromossomo nesse caso. Eu faço a mesma ideia, eu vou fazer uma fragmentação, uma compatibilização de pontas e uma ligação que vai produzir aqui diversos plasmídeos isolados. Outra possibilidade é fazer uma biblioteca de cDNA ou de DNA complementar, que vai representar todos os genes que estão sendo transcritos na forma e na abundância no momento da coleta do nosso material. O que isso quer dizer? Se por acaso eu coleto um determinado tecido fígado e outro tecido rim, eles expressam genes diferentes. Então a abundância desses nossos livros na nossa biblioteca vai variar. É como se eu tivesse um best-seller com maior quantidade e um outro livro que é pouco vendido em uma quantidade muito baixa ou até mesmo inexistente. O que vai variar também é se por acaso eu tenho alternativas de splicing para um desses próprios genes. Eu produzo diversos transcritos a partir do mesmo. Produzindo diversos transcritos eu vou ter essas diversas variações ali presentes na minha biblioteca. E o próprio splicing em si já é um ponto que vai me modificar, dado que eventualmente eu vou ter a junção de exons ali em uma determinada região e essa junção de exons vai variar o conteúdo da nossa biblioteca. Percebam aqui então que eu tenho várias cores aqui sendo representadas. Por exemplo, fragmentos produzidos de DNA complementar de coloração vermelha que vieram do RNA mensageiro vermelho, de coloração amarela, de coloração azul, de coloração roxa. Percebam que eu tenho aqui o vermelho ou o vermelho fusionado com o verde. Percebam que eu tenho muito do vermelho e eu tenho muito pouco daqui desse azul piscina. Se eu olhar a minha biblioteca produzida aqui ao lado, eu vou ter muito do nosso vermelho, eu vou ter pouco do nosso azul piscina, eu vou ter essa combinação do vermelho com o verde aqui também. Então a biblioteca de DNA complementar, ou do CDNA, ela representa a abundância e a variação dos transcritos presentes em um determinado momento, em uma determinada espécie. E como que eu posso fragmentar? Pensando em uma biblioteca de DNA genômico inicialmente. Vamos imaginar que aqui eu tenho o meu genoma como um todo. Eu tenho aqui sítios de restrição de uma enzima 1, chamada de azul, e de uma enzima 2, chamada de vermelho. Para estimar a probabilidade, a gente pode pensar que, para uma enzima que corta com 6, para de base, eu tenho 4 vezes 4 vezes 4, até formar 4 vezes 10 à sexta. Eu tenho um total de 4.096 possíveis combinações de A, T, C e G, formando diferentes sítios, sendo que apenas uma delas é reconhecida por ECO-R1, que é a combinação G, A, A, T, T, C. Assim, eu vou ter um sítio de corte a cada 4.096 sítios de pares de base. Um genoma randômico, a expectativa nossa é obter mais ou menos um sítio de corte a cada 24.576 bases lineares nesse nosso genoma. Assim sendo, eu vou cortar aqui aleatoriamente esse nosso material. Se eu tiver uma única enzima, eu vou produzir algo como aqui em cima. Percebam, um sítio menor aqui, um fragmento maior aqui, um fragmento menor, outro fragmento maior aqui. Se por acaso eu combinar a enzima 1 com uma enzima 2, como aqui embaixo, eu vou produzir fragmentos mais homogêneos e menores durante esse processo. Então eu preciso definir o meu vetor que vai ser utilizado na montagem da minha biblioteca para decidir qual tipo de estratégia de clivagem com enzima de restrição eu vou utilizar. Porque se eu utilizar uma estratégia que produza fragmentos muito longos, dependendo do tipo do meu vetor, ele não vai conseguir carregar esses fragmentos. Se eu trabalhar com vetores muito curtos, eventualmente eu poderia ter escolhido um vetor mais simples e mais de fácil manipulação no laboratório, ou então ter utilizado um vetor que não permita fragmentos tão pequenos, como se nós pensarmos um, por exemplo, numa biblioteca que vai ser utilizada com bacteriófago lâmbida. Ela não vai tolerar fragmentos muito pequenos. Então eu preciso escolher a minha estratégia de fragmentação de acordo com o tipo de vetor que eu vou utilizar. Outra possibilidade também é fazer uma digestão com uma enzima que reconheça apenas quatro pares de base. Qual vai ser a nossa consequência? Eu vou ter aqui 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, é 4 à 4, o que dá grosseiramente ali 256 possibilidades de combinações de A, T, C e G. Assim eu vou ter um sítio de corte a cada 256 sítios de 4 pares de base. O que isso quer dizer? Que grosseiramente ali num genoma randômico eu vou ter um sítio de corte a cada 1024 pares de base. Logo, eu vou produzir fragmentos muito, muito, muito menores do que os nossos anteriores, porque eu tenho sítios mais presentes no nosso genoma. E o que vai trazer? Dois problemas. Esses fragmentos muito pequenos vão gerar muitos clones, ou seja, muitas cópias, muitos livros na nossa biblioteca para representar o genoma como um todo. Então, nós vamos utilizar essa digestão completa aqui, por exemplo, com sal 3 a 1, que tem GATC como sítio de reconhecimento, que vai gerar vários fragmentos pequenos. Mas e se eu não fizer uma digestão completa? Se, por exemplo, eu fizer uma digestão parcial com sal 3 a 1? O que seria uma digestão parcial? Ou eu coloco a enzima numa situação química que não é tão adequada, eu posso modificar a temperatura que ela atua, eu posso modificar esse ambiente químico que eu já mencionei, ou até mesmo o tempo dessa nossa restrição, faça um tempo mais curto. Então, ela não vai conseguir cortar todos os sítios da mesma e vai gerar uma digestão parcial. Ou seja, ela não corta todos os sítios e não o corta de maneira aleatória. Assim, se a gente pensar em uma cópia do genoma, ela vai produzir um fragmento pequenininho aqui, aí um fragmento um pouco maior porque ela não cortou nessa posição, um fragmento mais curtinho aqui, um fragmento maior ali, isso em uma cópia, porque eu não vou ter só uma única cópia do genoma no tubo. Em uma outra cópia, eu posso modificar esse padrão de digestão. E aí eu vou ter a mesma região amostrada de distintas maneiras na nossa biblioteca, e mais que isso, a mesma região presente em diversos clones e em diversas composições. E a utilização de sal 3 a 1 foi proposital. Sal 3 a 1 tem quatro pares de base, então é muito difícil você encontrar um DNA plasmidial que não tenha um sítio para sal 3 a 1. Então ficaria muito difícil manipular e fazer a ligação. Só que ela produz fragmentos que são coesivos com o Ban H a 1. Então o que acontece? Você faz uma fragmentação do genoma com sal 3 a 1, pega um vetor aqui que tem um sítio de clivagem com o Ban H a 1, e faz a ligação do inserto sal 3 a 1 com o nosso vetor clivado com o Ban H a 1. E aí você consegue atender a situação de biologia molecular em que você precisa ter um sítio único no seu plasmid para não estragar o mesmo no momento que você está cortando, e ligar com essas nossas pontas compatíveis aqui de Ban H a 1. Outra possibilidade também é fragmentar de maneira física. Por exemplo, eu posso nebulizar o meu DNA, onde eu vou adicionar uma alta velocidade no mesmo com uma pressão que empurra esse nosso líquido que impacta aqui em cima, e no impacto você gera pequenas gotículas que acabam rompendo essas nossas moléculas de DNA. Isso pode ser feito também com uma constrição, por exemplo, uma passagem numa seringa em que você aperta e reduz, ou então a utilização de ultrassom com formação de cavitações que implodem e geram fragmentos. Em todas essas nossas situações eu preciso compatibilizar as nossas pontas. Por quê? Porque eu não vou fazer cortes bonitinhos e nem cortes que sejam complementares uns com os outros. Eu preciso ou deixar todos os cortes sem nenhuma ponta 5 linha protundente, ou sem nenhuma ponta 3 linha protundente, utilizando enzimas de modificação das pontas do DNA. Mas agora eu já cortei o meu genoma, ou melhor, eu vou decidir como eu vou cortar o meu genoma. Em quantos pedaços eu preciso cortar o mesmo para utilizar e produzir uma biblioteca que amostre ele adequadamente? Lembrem que esse processo é aleatório, então nós podemos calcular probabilidades em cima dessa nossa aleatoriedade e estimar tamanhos. Utilizando essa equação de Carbon-Clarke, o que nós teremos? P é a nossa probabilidade de cobrir todo o genoma. F é um tamanho médio do fragmento que eu vou utilizar na minha biblioteca. Se vai ser um fragmento de 1.000 pares de base, de um fragmento de 10.000 pares de base. E G é o tamanho do nosso genoma, ou seja, o tamanho do nosso problema. Se eu jogar aqui nessa nossa fórmula com dois logs neperianos aqui, o que nós vamos ter? Vamos imaginar que eu tenho uma situação em que eu quero ter uma probabilidade de 99% de cobrir todo o genoma de um procarioto, como aqui uma bactéria. Eu vou ter aqui um fragmento de 1.000 pares de base, ou seja, eu vou fazer uma biblioteca com 1.000 pares de base. E eu tenho aqui 4.6 milhões de pares de base, como o tamanho do nosso genoma. Realizando aqui a nossa algebrasinha básica, nós vamos ter um total de 21.181 clones para serem avaliados. É, 21.000 bactérias diferentes que eu vou ter que manter em cultura e selecionar e buscar nelas é uma quantidade relativamente grande, mas poderia ser pior, né? 21.000 até que dá para trabalhar. Agora, vamos pensar no genoma humano aqui. Se eu tiver o genoma humano e eu quiser, de novo, trabalhar com 99% de probabilidade de ter o genoma completo sendo representado, fragmentos aqui de 1.000 pares de base, só que agora 3 bilhões de pares de base no meu genoma completo. Fazendo aqui a nossa álgebra novamente, o número de clones que eu vou precisar obter será de 13.843.843 clones. Agora, 21.000 nem pareceu tanto, né? Pareceu bem pequenininho e bem fácil. Então, por isso que nós não podemos eventualmente fazer uma biblioteca do genoma humano utilizando um fragmento tão pequeno. Eu preciso aumentar, por exemplo, esse nosso fragmento ou reduzir a probabilidade de ter o meu genoma completo ali representado. E as nossas bibliotecas de cDNA? Na biblioteca de cDNA, nós precisamos aqui justamente relembrar o nosso dogma central. Na biblioteca, nós precisamos armazenar DNA. Só que, se o nosso objetivo é trabalhar com RNA para estudar, por exemplo, quais são as sequências codificantes completas, quais são as combinações de exons que são utilizadas e outras variações, eu preciso transformar esse nosso RNA em DNA. E isso vai ser feito em um processo chamado de transcrição reversa, que é mediado pela transcriptase reversa. A transcrição reversa, então, ela vai utilizar uma enzima tal capaz de pegar moléculas de RNA e transformar em uma molécula de DNA. Ah, e já é tema de outro vídeo aqui que vocês podem assistir. Esse processo vai produzir, então, uma grande quantidade de moléculas de DNA, proporcionalmente à nossa grande quantidade de moléculas de RNA que estavam presentes inicialmente na nossa solução. E qual vai ser a nossa ideia? Nós vamos aqui, então, bater uma foto desse nosso momento de expressão e regulação da expressão gênica de um determinado organismo e vamos transformar essa cópia dentro de uma biblioteca, individualizando, por exemplo, esse nosso material que estava aqui presente. Eu vou ter agora como acessar determinados RNAs distintos que foram produzidos ali por aquele nosso organismo em um determinado ponto. Mas vocês podem parar e se perguntar, os genes já não estão na biblioteca de DNA genômico? Por que eu iria precisar de uma biblioteca de DNA complementar? A resposta é dupla. A primeira delas é que, pensando em Yoko Ayoto, encontrar um determinado gene em uma biblioteca genômica é quase como procurar uma agulha num palheiro, porque é um genoma muito grande que tem uma região codificante muito pequena. Então, a maior parte dos clones não contém sequências codificantes. Outro problema é justamente a montagem dos nossos transcritos. Lembrem, lá no DNA nós não temos os exons justapostos. Entre um exon e outro eu tenho os íntrons. E aí eu precisaria, na minha biblioteca de DNA genômico, encontrar todos os exons e ir no laboratório montar esses exons novamente. Então, o processo de fazer a biblioteca a partir do seu DNA, ou seja, um DNA produzido de RNA, já vem com essa nossa brincadeirinha aqui toda montadinha e encaixada, como aquele tecido estava expressando naquele momento. De maneira mais técnica, então, nós temos o primeiro problema que aqui é justamente a nossa busca na biblioteca, que eu preciso conhecer de prévia a sequência para poder encontrar numa biblioteca de DNA genômico com determinado RNA. E, de uma maneira mais técnica aqui, nós temos um primeiro problema que é buscar nessa nossa biblioteca. Então, eu preciso ter um conhecimento prévio da sequência para poder encontrar uma região codificante, os exons de uma determinada região codificante, dentro dessa mesma biblioteca tão grande, dado que a densidade gênica vai variar no nosso cromossomo. Então, nós temos regiões cromossômicas que são mais densas quanto a gênese e regiões que são menos densas quanto a gênese. E o outro ponto extremamente importante é a questão do nosso splicing, porque eu tenho que encadear esses nossos exons e ele pode ser ainda alternativo, ou seja, eu posso ter a produção de transcritos diferentes. Quando eu produzo uma biblioteca, se eu tiver os dois tipos de transcritos sendo produzidos, o que vai acontecer, nós teremos os dois sendo representados naquela biblioteca. E eu posso buscar esses transcritos diferentes já adequadamente montados, seja para obter a sequência do nosso codificante pronta para que eu use com intuito biotecnológico, ou mesmo para conhecer quais são as isoformas diferentes de um determinado gênero. Grosseiramente, então, nós como poderemos produzir uma biblioteca de cDNA? O primeiro ponto é filosófico, eu preciso escolher o momento em que eu vou pegar esse nosso material. Como assim, o momento? Se por acaso eu estou oferecendo um determinado desafio ambiental, ou estou escolhendo um determinado tipo de tecido, eu vou variar em abundância dos nossos RNAs, isso para eucariotos e procariotos, mas se eu estiver pensando em eucariotos, ainda tem a questão do splicing, que pode modificar os transcritos que estão ali presentes. Tomada essa decisão, eu preciso utilizar métodos adequados para extrair o nosso RNA, produzir aqui uma quantidade muito grande de moléculas de RNA puras para que o nosso experimento possa ser realizado. Nós realizaremos a transcrição reversa e a síntese da nossa segunda fita, e poderemos adequar as nossas extremidades, porque agora eu preciso ter um passo que faça pontas cegas ligarem, mas pontas cegas não necessariamente ligam com muita eficiência, e eu quero produzir uma grande biblioteca. Então eu posso, eventualmente, modificar as nossas pontas para dar algum tipo de direção ou outro tipo de interesse. Eu posso utilizar linkers e adaptadores. Por exemplo, aqui, isso aqui é um linker com um sítio de ban H1, então é um pequeno fragmento de fita dupla, tenho quatro pares de base aqui, quatro pares de base aqui, e o meu linker aqui na região central. Eu vou pegar uma molécula aqui de ponta cega, que está blunted, ou seja, eu já fiz o meu DNA complementar, já produzi a segunda fita desse nosso DNA complementar, e tenho ele com as pontas blunts. E aí eu vou ligar esses adaptadores aqui nessas pontas. Ligando esses adaptadores, eventualmente eu vou ter concatâmeros sendo formados, porque eu liguei esses adaptadores de maneira blunts, de ponta cega ali, e aí eu clivo com ban H1. Quando eu clivar com ban H1, eu vou jogar fora os concatâmeros aqui formados dos dois lados, e eu vou ficar com extremidades coesivas ban H1. Entretanto, quando eu for ligar isso, eu posso ter o problema de religar esses pequenos fragmentos, caso eu não purifique os mesmos. Para evitar isso, eu posso clivar esse nosso adaptador e realizar o procedimento com ele já clivado. E mais, com ele clivado e inibida a sua autoligação pela remoção do fosfato aqui da nossa posição 5 linha. Então, se por acaso eu tenho o fosfato removido, eu não consigo realizar a religação dessa nossa extremidade coesiva do próprio adaptador. E aí sim eu posso ligar o mesmo pela sua posição 3 linha ali presente, e aí sim eu posso realizar a sua ligação ali pela nossa outro lado dele, nessa nossa molécula longa aqui, adiciono nessa molécula com pontas cegas, e agora eu vou adicionar apenas um único adaptador já ligado, que não consegue ligar em si mesmo nessa nossa longa molécula de DNA. Se por acaso o meu passo de transcrição reversa foi feito com óligo DT e não com random primers, como vocês podem ver lá no nosso vídeo de transcrição reversa, qual é a grande vantagem? Eu posso utilizar, por exemplo, nesse nosso óligo DT, a adição aqui de um sítio de, por exemplo, SFI1, que permite que eu coloque uma extremidade coesiva diferente. Então eu coloco uma extremidade coesiva já no nosso óligo DT, depois eu adiciono um linker na nossa outra ponta do equivalente, a ponta 5 linha do nosso RNA, mas que agora está a dupla fita no DNA, e eu consigo dar ainda direção na hora de ligar a mesma na nossa biblioteca. E eu posso produzir uma biblioteca, eventualmente, que consiga, inclusive, expressar as nossas proteínas que estão presentes ali naqueles nossos DNAs que foram clonados. Eu devo continuar aqui, escolhendo então um vetor adequado, realizando a ligação nesse nosso vetor que for adequadamente preparado e clivado para que a mesma ocorra, eu posso fazer um processo de transformação, de seleção dos recombinantes e de utilização e isolamento desses nossos clones. Porque quando eu espalho na placa, os clones estão todos distribuídos de maneira aleatória ali. Eu preciso catalogar e identificar cada um dos nossos clones, separando os mesmos aqui e utilizando uma maneira de fazer um estoque, como se nós estivéssemos numa biblioteca normal. Eu preciso dos livros separados, não adianta ter uma pilha bagunçada de livros. Se eu estiver com eles catalogados e identificados, eu posso fazer uma utilização posterior dessa nossa biblioteca. Essa utilização pode ser feita em pool, ou seja, eu vou trabalhar com os livros todos bagunçados, que nem eu falei, que não seria o ideal, mas que em algumas aplicações é interessante. Ou então eu posso ter esses livrinhos nossos, esses nossos diferentes clones separados, um em cada bactéria, bactérias que nós podemos identificar aqui em cada um desses nossos pontinhos, e fazer uma utilização individualizada. Então eu vou pegar lá só a cereja do nosso bolo, que é justamente o clone que contém a sequência do meu interesse. Então, agora que vocês já sabem como que bibliotecas de DNA podem ser produzidas, até mais e bons estudos!